Ministério Público e Volkswagen não se entendem sobre problemas em veículos? Marca faz troca de óleo gratuitamente, mas a justiça exige recol de cerca de 400 mil veículos. Veja também. Canoas passa a contar a partir de hoje com containers para a coleta seletiva do lixo. Em Porto Alegre o sistema de containers existe há um ano e meio. E segundo a Prefeitura, é fundamental na separação. A saída pode dar fim à greve dos operários que trabalham na reforma do estádio Beira-Rio. E na previsão, tempo seco, ensolarado e chuva isolada atingem o estado. Veja agora no Bra Notícias. Boa noite. Canoas tem coleta de lixo por containers a partir de hoje. A novidade é o uso do equipamento para recolher material reciclável. Cenas como esta tendem a desaparecer. As lixeiras também. Moradores e comerciantes têm até o dia 17 de fevereiro para retirar os depósitos individuais. Eles vão ceder espaço para containers de dois tipos. Verde para resíduos orgânicos e laranja para recicláveis. Nós realizamos uma pesquisa entre as 10 mil residências onde esse sistema vai ser implantado. E 95% apoia o uso do container. Vê isso com muito otimismo. Mas apenas 30% faz hoje a coleta seletiva. Dona Lorilde faz parte deste percentual. Tudo que está na lixeirinha aí, por exemplo, vai virar adubo. Cuidar da saúde, não só minha, mas do próximo também. E da natureza, para ficar mais bonita o nosso planeta. Em Canoas são cinco cooperativas. E a ideia é valorizar ainda mais o trabalho dos profissionais. Elas vão receber um resíduo mais reciclado, vamos dizer, propriamente dito, facilitando o trabalho deles. E outra, dando um ganho maior para essas cooperativas. O objetivo hoje é que a cooperativa tenha uma rentabilidade dentro desse processo. Vamos ter coleta no sábado, então vai ter esse trabalho de coleta no sábado. E o de segunda-feira são os lixos mais nobres que nós temos. Então, por exemplo, a quantidade de lixo de segunda-feira, segunda e terça-feira são os maiores dias de coleta nossos. Luiz Fernando, coordenador da cooperativa Renascer, disse que a novidade vai aumentar a renda. E o desafio de manter os 23 associados pode se tornar realidade. O objetivo é diminuir também a quantidade de lixo despejada nos aterros sanitários. Canoas produz 280 toneladas de lixo por dia. A partir de agora, 30 devem ser destinadas às cooperativas. Nos primeiros seis meses, os 430 contêineres ficarão distribuídos no centro e no bairro Jardim do Lago, a 100 metros de distância um do outro, permitindo a colocação do lixo a qualquer hora do dia. Depois, devem ser instalados em todos os bairros. A retirada do lixo será feita por dois caminhões computadorizados. Para evitar ações de vandalismo, a fiscalização será intensa. Com a nossa guarda municipal, que fará uma ronda especial nos lugares onde o contêiner está sendo implantado e também monitorando as câmeras. São 120 câmeras urbanas. Muitas dessas câmeras estão na região onde o sistema está sendo implantado e nós vamos monitorar 24 horas por dia com o uso dessas câmeras. O investimento no projeto foi de 295 mil reais. Para conscientizar os moradores sobre a importância do novo sistema, a prefeitura realizou três rodadas de visita às residências. Se a população não comprar essa ideia, de nada vai valer esses esforços públicos, esse valor que nós agregamos no lixo. Nós estamos dando uma oportunidade, uma condição mais higiênica para que nós proporcione uma cidade mais limpa, gente. Já em Porto Alegre, os contêineres foram implantados em julho de 2011 e enfrentaram problemas com o vandalismo. Agora, a dificuldade está no recolhimento que gera acúmulo de lixo e incomoda moradores. Implantado na região central, o sistema veio para consolidar a coleta seletiva que já existe há 22 anos. A ideia é ampliar já este ano para a região da Protásio Alves, mas o projeto está trancado por problemas na licitação. Segundo o DMLU, os contêineres facilitaram o recolhimento do lixo. Nós temos um número menor de veículos circulando, nós fazemos a coleta em horários mais adequados, não temos garis correndo atrás de caminhão nos horários de pico com grande movimento, esse é um serviço extenuante, principalmente para dias muito quentes ou muito frios, então o resultado é excelente, só precisamos da adesão de todo mundo. O grande problema ainda está na forma de descarte. Muitos moradores não embalam corretamente ou não respeitam dias e horários. Para muitos, um contêiner na frente de casa é um problema. Helena separa todo o lixo, mas cansa de ver o local lotado e com mau cheiro. Aí eles vão lá e misturam tudo, é tábua, é comida, é fezes, as coisas de restaurante, então eles vão botando, aí tu vai ali e põe, eu abri mesmo, agora essa semana, tinha uma enorme de uma tábua dentro do lixo de orgânico, então é horrível o fedor que fica aquilo ali. Esta ambientalista aprova a ideia e defende a ampliação do sistema, mas acha que faltam campanhas de conscientização. O que falta, a meu ver, é realmente incentivar mais a separação do lixo reciclável, que não está acontecendo, é uma parcela muito pequena da população que separa o lixo. O lixo reciclável acaba indo junto com o lixo orgânico, e isso acaba gerando uma série de problemas, inclusive não gerando renda para quem poderia gerar. Na capital, são 1.300 contêineres como esse, utilizados somente para o recolhimento de lixo orgânico. Segundo a prefeitura, não são instalados contêineres para o lixo seco, para não tirar o sustento de quem vive da reciclagem. Neste galpão, há oito anos, 40 pessoas tiram do lixo a dignidade. São quatro toneladas por dia que chegam e logo são separadas. Sinara vive essa rotina e defende que todos os moradores deveriam ter mais cuidado com o descarte. Além dos 600 reais que conseguem no mês, para ela é um orgulho contribuir para um mundo mais limpo. Eu gosto de trabalhar no lixo, e o lixo que a gente recicla, faz bem para a comunidade. É um bem que a gente está fazendo, tirando o lixo da rua, reciclando. Em passe entre a Volkswagen e a Justiça Gaúcha, a 15ª Vara Civil de Porto Alegre determina que a empresa chame os donos de três modelos de veículos dos anos 2009 e 2010 para avaliar a necessidade da troca dos motores. A empresa convocou os proprietários a substituírem o óleo do motor em 2009, alegando que um tipo errado de líquido lubrificante havia sido colocado nos carros, o que estava causando ruído em alguns motores. Este promotor de justiça lembra que na mesma época, depois de ficar insatisfeita com o desempenho do veículo, uma proprietária levou a reclamação à promotoria de defesa do consumidor da capital. Foi esta situação que determinou a instauração de inquérito. Nesse laudo que foi apresentado inicialmente, um plano de perícia, que foi elaborado pelo Departamento de Geração e Mecânica, foi apresentada a Volkswagen, que após ter aceito inicialmente a realização dessa perícia, diante do plano e do estudo apresentado, ela não concordou. A 15ª Vara Civil da capital determinou que a Volkswagen chame os proprietários dos cerca de 400 mil veículos que apresentaram problema em todo o país. Ele deve procurar, então, a concessionária e relatar o que ocorreu com o veículo, que o veículo realmente está apresentando ruído nos motores, para que seja verificado se esse ruído é resultante de algum desgaste prematuro do motor. Ou um outro tipo de situação, que resulta, então, no dever da Volkswagen de efetuar a troca do motor ou de algum componente. Para o Ministério Público Estadual, a substituição de óleo seria uma forma de não admitir um defeito mais grave no motor. Se por acaso a empresa não prestar conta para cada um dos casos, deve ser responsabilizada. Para cada caso não atendido pela Volkswagen, nessa medida liminar, foi estabelecido uma multa de 20 mil reais para cada caso não atendido. A Volkswagen não quis se pronunciar, alegando que ainda não foi notificada oficialmente da decisão judicial. A empresa informou que, por enquanto, as concessionárias estão recebendo os carros para troca de óleo e informou que está estabelecendo mudanças nos prazos de revisão e garantia. Reclamações sobre problemas nos veículos podem ser encaminhadas para o Ministério Público. A primeira DP de Canoas encontrou nesta terça-feira uma carga de postes de concreto roubada e uma carreta. A carroceria tem placas de São Sebastião do Caí. A cabine do caminhão não foi localizada. De acordo com a polícia, a quadrilha responsável pelo roubo está sendo investigada desde outubro de 2011. O grupo atua nas regiões de Canoas, Gravataí e São Leopoldo. Ninguém foi preso até agora. A seguir, farmácia de medicamentos especiais do Estado em Porto Alegre não terá atendimento ao público nesta quarta-feira e tempo seco, ensolarado e pancadas de chuva atingem o Estado. Detalhes na previsão. Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pelo Pronatec em Porto Alegre. São 27 opções de qualificação. Entre elas, auxiliar de costura, eletricista industrial, recepcionista e auxiliar de recursos humanos. Podem participar moradores da capital que tenham mais de 16 anos. O que é o PSC材? O que é o PSC? Obrigado.